Toque de restrições. Com recorde de internações por Covid, o Governo do Estado de São Paulo decreta a partir desta sexta-feira um toque de restrição de circulação na faixa horária entre 23 horas e 5 horas da manhã, válido em todo o Estado de São Paulo, de 26 de fevereiro até o dia 14 de março. Repito, dado o fato de que chegamos a um recorde de internações de Covid-19 no sistema hospitalar do Estado de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo atendendo expressa a recomendação do Centro de Contingência do Covid-19, decreta a restrição de circulação das pessoas das 23 horas, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã em todo o Estado de São Paulo, de 26 de fevereiro a 14 de março. Gostaria muito agora da sua atenção. Acelera, acelera, acelera que ainda dá tempo de participar da campanha Amigo da Sorte da Pai Batatais e concorrer a essa scooter Honda PCX Zero Bala pela Loteria Federal neste sábado, sábado agora de 27 de fevereiro. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo valor de R$ 5,00 apenas, só até esta quinta-feira, dia 25, na própria instituição, lá na Pai Batatais, Coronel Joaquim Marques, número 959, pelo telefone aqui, ó, 3661-6000 ou pelo zap 99685-4479. As formas de pagamento são facilitadas, podendo inclusive serem feitas via PIX, enviando pedido e comprovante. A campanha Amigo da Sorte conta com o apoio do grupo Ribeirão Pretano Topem os Piolhos na venda de bilhetes e o prêmio é fruto da ação dos empresários do grupo Amigos do Carro, que realizam a doação de prêmios sorteados pela instituição anualmente. Todo recurso arrecadado com a ação será destinado à manutenção dos serviços gratuitos prestados pela Pai e que seguem acontecendo diariamente, mesmo durante a pandemia. Só até esta quinta-feira, adquira o seu cupom e boa sorte, amigo, dá sorte a Pai Batatais. Participe e boa sorte!